Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Luiz e no vídeo de hoje um tutorial rapidinho para vocês de como fazer estampa de nuvens no EVA ou no tecido à mão em casa. Vou usar tinta, aqui você tiver aí, eu estou usando a Souvenir Max. Vou usar um pedacinho de esponja de cozinha e passar a tinta na parte amarela, na parte fofinha da esponja. Quem quiser que eu envie os moldes, pode me seguir e me chamar lá no Insta, Fernanda Luiz Acaesse, que eu envio para vocês, tá? Aproveita lá para ver as fotinhas exclusivas para vocês. E vamos dando essas batidinhas aí no molde que eu desenhei e recortei no EVA, tá pessoal? Essas batidinhas em toda a extensão do molde, tá? Para não ficar nenhuma parte sem tinta. Já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder mais nada, deixa seu like, comenta e compartilha com todo mundo, tudo de graça e corre maratonar o que já perdeu. Agora é só virar aí a tinta na peça que você quer fazer a estampa, apertar bem, pressionar em todos os cantinhos, tá pessoal? Aperta muito, muito bem e vai tirando de leve aí. Olha que lindeza! Caso não tenha ficado como você quiser, caso tenha ficado pouco ou de mais tinta, se tiver ficado demais é só pôr algo sem tinta, tipo um pedaço de EVA limpinho, um tecido bem limpinho e tirar o excesso. Se tiver ficado muito pouco é só passar um pouco mais de tinta no molde e colocar de novo. Vocês vão ver que essa próxima aqui vai ficar bem cheia de tinta, então você pode fazer do jeitinho que você acha mais bonito, tá pessoal? Com esse molde aí eu estou fazendo num círculo a peça, como vocês estão vendo, eu vou fazer uma guirlanda. Então acompanhe os próximos vídeos porque vai ter uma guirlanda tema ursinha princesa ou ursinho príncipe, se fizerem outras cores, que eu tenho certeza que vocês vão amar demais, tá pessoal? E como vocês perceberam eu fiz três tamanhos de molde, ou seja, três moldes, três tamanhos de nuvens. E pode ser outros modelos também, desde flor, corações, já ensinei vocês outros modelos tipo tie-dye também, que fica a coisa mais linda. E lembrando as cores também são a escolha de vocês. Mais uma aí para vocês verem como fica e já já vou mostrar o resultado completo para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, pessoal, porque não tem como não se apaixonar por isso aqui, só alguém muito sem coração mesmo para dizer que não gostou, né? Essa guirlanda foi uma das mais lindas e fofas que eu já fiz. E quem quiser, acompanhe aí que tem muita coisa legal. Olha só o resultado, pessoal, que coisa mais linda. Suja um pouco a mão, mas é normal, nada que uma água, um sabão, uma esponja, uma escova não resolvam, né, pessoal? Olha esse resultado, que coisa mais linda. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo dessa guirlanda. Tchau.